Favoritos de janeiro no ar! Eu estou louca, acabou de começar o ano, eu já não sei qual é o mês que estamos. No vídeo de hoje eu vim aqui trazer pra vocês o favorito do mês. Vídeo favorito meu, vídeo favorito seu, que é o favorito do mês, todo mundo ama. E todos os meses eu venho aqui no canal mostrar pra vocês os meus favoritos, os produtos de beleza que eu mais gostei. Eu confesso pra vocês que esse mês especificamente deu uma juntadinha aí com os meus favoritos de dezembro. Que em dezembro eu fiz aqui no canal favoritos do ano, que foi o favorito de 2018. Então hoje eu vim aqui e trouxe algumas coisas que foram meio misturinhas, assim, coisas que eu amei tanto em dezembro, tanto agora em janeiro. Tem coisas assim, muito baratinhas, tem coisas um pouquinho mais caras, tem coisas bem caras. Então assim, tá um mix do que você quiser encontrar aqui, das melhores coisas do mês, está aqui nesse vídeo. Então eu espero muito que vocês gostem. Se você gosta de favoritos, se você gosta de acompanhar todos os meses esse vídeo aqui no canal, não esquece de se inscrever, porque aí você realmente acompanha. E também deixa seu like aqui pra mim, que é super importante. E se você acha que eu tô aqui dando dicas legais, compartilha esse canal com suas amigas, porque assim a gente chega logo em 30 mil inscritos. Então vamos lá começar. Vou começar com vocês com produto de cabelo. Vocês estão pedindo pra eu mostrar aqui pra vocês produto de cabelo, coisas de cuidado com cabelo no verão. E assim, eu preciso ser sincera pra vocês e falar que eu estou melhorando nesse último mês, porque eu tava um pouco sem cuidados e aí a gente vai sentindo que o cabelo tá precisando de cuidados, então eu tô meio que cuidando dele. Tá meio louco hoje, mas tudo bem. E aí, gente, eu tô amando esse olhinho aqui da Vela. Na verdade, assim, eu já conhecia esse olhinho, mas ele era de uma embalagem completamente diferente. E aí eu fiquei muito tempo usando um olhinho que era Kerastase. E eu amava ele, mas esse aqui da Vela é tipo muito, 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 muito bom. E ele é realmente aconselhado pra pessoas assim que tem cabelo loiro, porque ele não é um óleo que mancha o loiro ou que deixa o loiro assim mais amarelado, sabe? A melhor coisa desse produto é o cheiro. Sério, vocês não têm noção do que é esse cheiro. É muito bom. Você pode usar esse olhinho assim... Nossa, é muito bom, de verdade. Você pode usar ele antes de secar o cabelo, porque ele tem proteção térmica, e você também pode usar ele depois. Eu, como tenho cabelo oleoso, prefiro usar ele depois. Por mais que, assim, às vezes quando eu vou no salão eles usam antes, meu cabelo fica maravilhoso, mas eu acho que já é mágica de salão em casa, isso não funciona tanto. Então, assim, eu sempre aplico dois pumps depois que eu seco o cabelo, ou assim, no dia seguinte, ou quando eu seco o cabelo e no dia seguinte. Ele não é um óleo que pesa. Mas esse aqui é o Oil Reflections Normal. Tem o Oil Reflections Light, que é justamente pra você não pesar os fios. Você tem os fios, assim, um pouco mais finos, ou que qualquer produto pesa no cabelo. Esse aqui funciona bastante no meu cabelo, e olha que normalmente alguns produtos pesam, mas assim, eu também aplico super pouquinho. Pode ser que com Light você consiga aplicar mais. É um óleo pra deixar o cabelo mais luminoso, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele dá uma nutrida nos fios, uma hidratada, sabe? Então, super favorito, super dica de verão. E aí, vamos para um favorito, que eu acho que se você tá me acompanhando aqui nesses vídeos de dezembro, de janeiro, você provavelmente já viu ele aqui. Que é essa base aqui, a Super Stay da Maybelline. Todas as vezes que eu vou mostrar ela aqui no canal, a tampa tá errada. Mas é a Super Stay Full Coverade da Maybelline. Tem resenha aqui no canal, e essa foi a minha base, assim, favorita disparada de dezembro e de janeiro. Ela é muito, 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 muito boa. Ela cobre todas as imperfeições, eu acho que a cobertura dela é super bonita. Não tem um aspecto, assim, luminoso, não tem. Ela é bem mate. E aí, quando eu quero, por exemplo, uma maior cobertura no verão, eu uso essa base, e depois eu venho e dou uma iluminada com iluminador. Tem resenha completa aqui no canal, então eu vou deixar aqui nos créditos pra vocês assistirem. E é isso, vão lá e me contem. Se tiverem dúvida, me contem também. Eu fiz um vídeo aqui de testando coisas com vocês. E tem dois produtinhos que estão aqui nos meus favoritos. Um é essa paleta aqui da Ruby Rose, gente. Eu fiquei apaixonada de verdade. Eu acho que ela é super bonita, muito pigmentada. E tem vários tons, assim, muito bonitos. Eu tô usando mais esses dois tons aqui, ó. Que são dois tons, assim, de contorno. E eu tô usando mais o blushzinho rosa. Que era um blush que eu tava querendo muito. E eu acho que fica muito fofinho, assim, no verão. Sabe? Eu faço o contorno e depois eu venho só e dou uma rosadinha, assim, na maçãzinha do rosto. E como eu tô usando muito sombra rosa. Depois eu vou mostrar pra vocês a paletinha. Eu acho que tá ficando bem harmônica e combinando. Então eu tô usando muito. É muito baratinha. E ela é super pigmentada. Então vale muito a pena. Gostei bastante. E aí tem dois produtos de uma marca. Que eu era doida pra ter produtos. E eu comecei a comprar produtos. Comecei a amar. Que é a Bruna Tavares. A linha Bruna Tavares. Eu amo a Bruna Tavares. E o trabalho dela. E a linha dela é sem condições. Olha esse iluminado. Tá vendo esse iluminado? Bruna Tavares. Eu tô com ele hoje. Ele é maravilhoso. Eu só tenho usado esse iluminador. Ao mesmo tempo que ele dá um efeito, assim, super bonito de iluminado. Tipo, bem iluminadozão. Iluminadozão. Bem iluminado. Ele não fica com partículas de brilho grossas, sabe? Ele tem uma textura, assim, super aveludada. Muito macia. E ele pigmenta na pele. E ele fica como se fosse uma coisa, assim, super uniforme. Uma coisa mais natural. Não é, tipo, partículas de brilho que ficam refletindo. Então, achei super bonito isso. Com a qualidade muito, muito, muito incrível. Eu gostei bastante. E o lugar que eu mais gosto de aplicar ele é aqui no nariz. Porque eu acho que fica muito bonito. O meu é na cor Pearly. E é super bonito. É como se fosse, assim, um champanhezinho e tal. Eu tava doida por iluminador nesse tom. E a outra coisa da Bruna Tavares é a máscara de cílios. Tô devendo resenha dela aqui pra vocês. E vai sair. Mas, gente, ela é maravilhosa. Eu pedi aqui pra vocês me indicarem. Vocês me indicaram a máscara da Bruna Tavares. E era uma máscara que eu já queria ter comprado. Mas eu fiquei assim. Ai, compra ou não compra. E sabe quando você deixa pra lá? Mas eu amei. Essa máscara é maravilhosa. Tô indicando pra todo mundo que eu conheço. Tô indicando pra vocês. Tô indicando pras pessoas aqui ao meu redor. Porque ela é muito boa. Ela custa só R$35,90. E o efeito dela é simplesmente maravilhoso. A única coisa que me incomoda um pouquinho é que eu acho que ela demora um pouquinho pra secar. Um pouquinho a mais do que as máscaras que eu tô acostumada, sabe? Então, sei lá. Bota aí uns 10 minutos pra ela secar completamente. Então, eu acho que isso é um bastante tempo. Não sendo que ela é uma máscara que dá um super volume. Eu acho que ela realmente curva e alonga os fios. E deixa eles bem pretinhos. Então, eu amo esse efeito. E eu amo esse efeito empelotado também. Então, eu acho que fica lindo. E funciona muito na maquiagem. E aí, vamos para os produtos um pouco mais caros. Não me abandona. Fica aí. Tem um batom que, assim, ele é caro. Mas... Eu falei dele lá no Stories. E vocês pediram pra eu mostrar. E é um batom, realmente, que eu tenho usado todos os dias agora. Principalmente desse mês de janeiro. Eu usei muito, 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 muito. Esse aqui é o da Dior. Ele chama Dior Addict Lipstick. Ele é no tom 535 Taylor Bar. Talvez seja isso. É esse que eu tô hoje. E, gente, ele é muito gostoso. Eu não tô aguentando passar batom mate. Eu queria até fazer resenha de batons mates aí. Desses, assim, que fica na boca o resto do tempo. Se vocês quiserem, deixa aqui que eu faço. Mas eu não tô conseguindo usar esse tipo de batom. Porque eu só tô conseguindo usar esses batons, assim, mais cremosinhos. E aí, quando eu não tô usando esse da Dior, eu venho com, tipo, a cobertura vinil da quem disse perenice. Aplico por cima. Eu já tenho ele há um tempo. E ele dura muito. Porque, realmente, só um pouquinho dele pigmenta. E também, ele é como se fosse um glózinho. Então, não adianta também você ficar passando muito, sabe? Tem umas leves partículas de brilho, assim, que fica meio que um glóis. E o fundo dele é um rosa queimadinho. Muito bonito. Amo. Dior. Amo. E aí, o último item de beleza é a palheta da Huda Beauty. Eu não falei dela em favoritos, eu acho. Mas eu só tenho usado essa palheta nos olhos, assim, de verdade. Essa maquiagem que eu tô aqui hoje é a Milena Toda de Janeiro. Inclusive, aguardem que se inscrevam aí no canal que vai ter essa maquiagem aqui que vocês estão pedindo bastante. Mas eu só tenho usado essa palheta. Eu fiz resenha dela aqui também. Eu vou deixar nos créditos pra vocês. Mostrei quando eu comprei. A minha câmera... Mostrei quando eu comprei. Mostrei fazendo maquiagem. Enfim, ela é maravilhosa. Ela tem esses tons, assim, super rosinhas. E é exatamente esse tipo de tom que eu tô usando. E ela tem uma sombra aqui que é super brilhosa. Muito bonita. Então, ó. Eu tô usando só isso na vida. Estou amando Huda Beauty. Vai ser maravilhosa. Eu amo seus produtos, assim, demais. De série, de filme, de música. Estou um pouco fraca esse mês. Mas é porque eu também já fiz um vídeo aqui no canal falando pra vocês das séries que eu assisti. Então, eu vou deixar aqui nos créditos. Se você não viu esse vídeo, eu falei pra vocês as coisas que eu mais assisti esse mês e que mais gostei também. E outra coisa que eu quero trazer mais aqui no canal, que vocês me pedem. Mas, assim, é um desleixo meu na vida. Que é uma das minhas metas de 2019. Ler mais. E eu tô lendo nesse mês de janeiro esse livro aqui. Eu tô gostando muito. Ele é um livro mais parado. Então, assim, é uma leitura bem lenta. Ele tem, tipo, 500 páginas. Mas é bem grandão. Ele é um livro que tá me abrindo o olhar pra várias coisas diferentes, assim. E eu tô procurando ler coisas, assim, mais, sabe? Coisas que me abram os olhos pra coisas, pra ideias, pra... Enfim, eu tô procurando ler mais. Essa é a minha meta de 2019. E esse livro aqui, ele chama O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. A Naomi, ela participa aí, né? Participou da terceira onda feminista. E esse livro, ela escreveu na década de 90. E é um livro da década de 90 que é, infelizmente, muito atual. Com muitos preconceitos e com muitas lutas feministas ainda muito atual. A leitura, ela não é super gostosa. Sendo bem sincera com vocês, é um livro, assim, mais pesado, com informações. E que você realmente tem que estar afim de ler. E afim de aprender com ele, sabe? Não é um livro levinho pra você ler antes de dormir. Tipo, ai, vou ler aqui rapidinho. Não, ele é um livro bastante de conteúdo. Que eu acho que você requer uma dedicação se você realmente quiser aprender com ele. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar os meus favoritos do mês. Eu amo gravar esse vídeo aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem também. Então, se você gosta de acompanhar aqui todos os meses esse vídeo. Deixe seu like pra mim, que é super importante. Não esquece de se inscrever no canal. Porque só assim você não perde nada. Me deixa aqui embaixo nos comentários o seu produto favorito do mês. Ou, de repente, algum produtinho aqui que eu mostrei pra vocês. Que vocês querem testar. Que vocês estão com vontade de testar. E é isso, gente. Tchau, gente.